oi gente tudo bem pra quem não me conhece eu sou a Rafa Moutiri seja muito bem vindo ao canal Mulher Atendidíssima estou aqui de cara limpa dando susto em vocês que hoje eu vou atualizar vocês como está o meu rosto pós gestação foi curiosa você ver todos os detalhes tudo que eu tô passando com esse rostinho aqui vem comigo bem gente esse vídeo é uma collab dois vídeos de collab seguidos sim porque eu me enrolei um pouquinho mas é consegui gravar que bom que eu queria muito participar fazia tempo que não participava da collab de um dos grupos das minhas amigas youtubers e consegui gravar aqui bem é em conforme eu falando com vocês eu vou falando é vou fazendo aqui a minha rotinazinha de cuidados com a pele falando sobre o meu rosto eu já lavei o rosto com esse sabonete aqui da eudora que é o deus deus obstruções dos poros que é um geofacial de limpeza para pele com cravos e espinha bem gente deixa eu dar um zoom aqui pra vocês poderem ver o meu rosto hoje ele está assim mancha de melasma ativada bastante marquinha de espinha bastante cravinho de espinha saindo porque porque o anticoncepcional que a gente toma é quando está amamentando né depois você tem bebê é muito fraquinho né porque a gente que eu porque eu estou amamentando então o meu problema de acne é hormonal isso já a gente já já foi identificado isso então não posso tomar nada forte nem o anticoncepcional que eu tomava antes que combatia bastante agora a gente vou usar aqui é o tônico estônico aqui também nessa linha é redução da oleosidade menos e por e por os menos visíveis é uma noção adstringente efeito gelado da linha da eudora que eu gosto bastante e aí ele o anticoncepcional que para quem está amamentando ele é muito fraquinho então ele não combate né as minhas os meus cravos e as minhas espinhas então gente ai eu esqueci de falar também no banho gente eu estou usando essa escovinha aqui da macrilan para ajudar a dar uma melhorada aí na expulsão da pele tá então vem com tônico e aí gente é isso estou com muita 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 acne e mas rafa qual é o seu tipo de pele é acneica não gente o meu tipo de pele é oleosa é mista para oleosa depende assim como é tem época que ela está bem mista tempo que estava muito oleosa e tem época que ela está acneica e ainda mais se eu não tomar o anticoncepcional correto né é aí que ela sai mesmo é bastante espinha que é o caso que está acontecendo aqui agora então gente a minha pele como eu não tô podendo é cuidar é via oral né com anticoncepcional com antibiótico né eu não tô fazendo nada só tô cuidando mesmo externamente eu continuo usando os mesmos produtinhos que eu usei na gravidez que são bem fraquinhos eu vou mostrar para vocês deixa só primeiro passar um ser o zinho ó usar esse aqui da linha é também deu dó da linha neodermoitejo que é o total regeneração total regenerente que é uma entidade potente um ser o concentrado ele é feito de efeito noite tá então eu não tô a gente é pra quem tá amamentando né não pode tomar muitos remédios não pode fazer muita coisa e aí gente dá pra fazer o que só cuidar externamente que é que eu faço faço minha rotina skin care né passo os produtinhos que a dermatologista passou desde a época da gravidez passei gente agora eu vou vim com o azelã eu passo ele de dia e a noite eu tô passando o outro antibiótico que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo todos os dois gente prescrito pela dermatologista tá aí eu passo o cero venho com um pouquinho do azelã o azelã é bom pra secar espinha e também pra clalear a manchinha de melasma que a minha ativou bastante no final da gravidez e aí eu tenho pego um solzinho limpando o quintal essas coisas ela ainda tá aqui mas ao longo do ano ela vai desaparecendo conforme eu vou passando os produtinhos e protegendo ela diminui então aí eu passo o azelã e espero secar e venho com então enquanto seca eu vou passar um cremezinho para a área dos olhos esse aqui que eu já mostrei no vídeo de domingo que deveria ser famoso mas não é da quem disse berenice gente eu adoro esse creme eu até tenho da idóromo já tá bem a finzinha mas esse da quem disse também é ótimo e eu tô quase achando que eles vão sair de linha ou vão mudar a embalagem então gente é isso minha pele tá muito ruim muita acneica no momento aqui na adulta pós gestação voltou com tudo mas é isso né eu aprendi há quatro anos atrás que a pele você consegue é cuidar dela e ela volta ao normal tanto que eu tenho até uma postei até lá no instagram uma vez na minha foto em 2017 minha foto em 2019 dois anos depois minha pele estava lisa não tinha nenhuma acne mas como eu parei de tratar né como na gestação parei de tomar um anticoncepcional e agora amamentando tomando um anticoncepcional muito fraquinho então não estou conseguindo combater de dentro para fora né tomo muita água alimentação mais ou menos mas o remédio um anticoncepcional que ajuda bastante no meu fato no meu caso que é hormonal a acne não estou tomando e aí aqui ó é depois do do cuidado com a pele eu finalizo finalizo não venho com outro hidratantes e ainda depois do cero esse aqui também é da linha é pra pele com cravos espinhas de eudora ele é bem levinho gosto bastante dele aí gente que eu vou fazer quando eu voltar a poder tomar o anticoncepcional correto e tudo mais eu venho para atualizar vocês sobre a minha pele tá aí vocês também vão ver quem acompanha o canal o quadro de resenha testando cores de base sempre vão poder ver minha pele porque eu apareço assim com essa cara limpa tá é e pra finalizar né o protetor solar tô usando esse aqui da izin ele é muito bom esse protetor gente é um protetor carinho é mas ele é muito bom bem levinho gosto muito dele e eu dou uma exagerada a gente porque a gente se expõe ao sol se expõe à luz é dentro de casa luz do computador luz celular então luz azul né então precisa estar bem protegido então é isso gente não tô feliz com meu rosto hoje quer dizer com a minha pele hoje né que é mista oleosa com tendência à acne devido ao meu problema hormonal é voltou com tudo aí pós gestação na gestação já tava também saindo bastante aí depois deu uma amenizada e agora voltou com tudo uma ajuda em seis meses eu tô com acne desde o segundo mês dela que a acne voltou que eu acho que os hormônios começaram a se voltar ao normal né dentro do corpite da pessoa e por isso que eu tô é com esse rosto todo cheio de acne novamente assim não tô feliz mas também não é nada ó meu deus que absurdo sabe como eu fiquei desesperada da primeira vez que minha acne saiu eu ia dois eu fui em dois dermatologistas durante três meses agora não já tô mais calma já sei que tem tratamento já sei que a pele volta ao normal é só o tempo aí de você conseguir tratar tanto de oral quanto externo né cuidar bastante da pele beber bastante água é cuidar da alimentação não adianta você querer ter um rosto lindo para quem tem problema de acne e se encher de doce açúcar né comer bastante gordura que isso não ajuda mas é isso é boa alimentação bastante água cuidar tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro antes de terminar esse vídeo eu vou mostrar outro produtinho vou mostrar pra vocês o outro produtinho que a minha dermatologista passou que é esse aqui é o clindoxil control que é um peróxido de beizola tá ele é um gel tratamento para acne né e eu venho usando ele desde a gravidez a gravidez toda quando começou a sair os espinhos linhas já vinha tratando ele bem pouquinho gente passa uma camada bem fininha e o azul é em gel então eu uso esse à noite e esse dia para ir combatendo gente se não fosse esses dois minha pele estaria muito pior muito pior mesmo tá então é isso gente esse é meu rosto atualmente é muita acne pós gestação né hormônios voltando aí ao normal e aflorando como eu disse o anticoncepcional que estou tomando é o pérola também é prescrito pelo meu ginecologista ele é bem fraquinho ele não não combate né os meus hormônios ele só é dá uma é bem fraquinho gente no meus hormônios são muito quem me acompanhou em 2017 viu que meu rosto ficou totalmente lotado de espinha bem marcado então ele é bem fraquinho mesmo e assim que a maju desmamar eu devo voltar a tomar o anticoncepcional que eu tomava antes e começar também de repente se ainda tiver com bastante acne saindo fazer algum tratamento vioral mas eu sei tudo será prescrito pela minha dermatologista então se você está com um problema de acne procure um dermatologista não é faça tratamento por si só né procure um médico profissional para ter orientações para ter sucesso no seu tratamento e uma palavrinha chave para quem tem problema de acne é a paciência a paciência que se você cuidar direitinho cuidar de dentro para fora de fora para dentro a sua pele vai ficar boa vai voltar a ser como era antes sem antes da aqui tá bom então é isso gente lembrando que o vídeo das meninas vão estar todos aqui no box de inscrição então vou lá conferir é o vídeo delas e você gostou desse vídeo não esquece de deixar aquele curtir aqui pra mim se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais um beijo fique com deus e até o próximo vídeo tchau